Música 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 Em 2014 isso aqui estava totalmente lotado Totalmente Tope do lugar Festa, muita gente Pessoas de todos os lugares Todo mundo queria conhecer Vila Magdalena Era o lugar mais cheio, acredito, que de São Paulo Música 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 Depois de tantas comemorações O local se tornou algo Festivo Para se comemorar nas ruas Porém, o bairro não era adaptado Para isso Os bares não estavam preparados A rua inteira não estava preparada As pessoas vinham E faziam as necessidades Primeiras em locais de ambiente familiar Música 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 Brigas É... O consumo de álcool excessivo Boa notada Perturbação Muito barulho Pessoas urinando no chão Fazendo coisas que não deveriam Usando drogas, sexo Tudo isso Música 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 Até 2014 era mais cheio As pessoas gostavam mais Vila Madalena como era antes Sem muita bagunça Creio que a Vila Madalena vai chegar a voltar, não sei o que era boêmia antigamente, mas não ser tão visitada como era visitada antes.